A Secretaria da Agricultura colocou a regularização ambiental do imóvel rural como a sua estratégia número um. É algo extremamente importante para o Estado de São Paulo alcançar a regularização ambiental dos imóveis rurais e dar ao produtor a sua conformidade perante a lei federal. O produtor paulista cumpriu a sua obrigação fazendo o seu cadastro. Faltava ao poder público dar essa devolutiva e é isso que nós estamos dando nesse momento. Hoje o Estado de São Paulo com todos os esforços feitos atingiu a marca de 97% das declarações analisadas. Nós temos 400 mil cadastros em sistema e já analisamos 383 mil cadastros. Esses cadastros, essas análises já estão disponibilizadas ao produtor no nosso sistema, no SICAR SP, via a sua central de proprietário para que ele verifique se há alguma pendência, se não há ou até mesmo se ele está regular. Muitos produtores já estão regulares e não estão sabendo. Nós estamos aqui na AgriShow com um atendimento específico sobre o CAR. Estamos com todas as nossas casas de agricultura e caixas regionais preparadas para atender e neste mês de abril nós fizemos, nós implantamos uma ferramenta exclusiva de diálogo com o produtor no SICAR SP, o Fale Car, para que ele nos envie dúvidas, para que ele faça comentários e tenha um atendimento direcionado para que ele atinja sim a sua regularização. A regularização ambiental é cada vez mais uma condição, uma condição para que ele acesse políticas públicas, para que ele acesse créditos junto às instituições financeiras, para que ele realize operações junto ao cartório. Então, para nós, do poder público, é obrigatório ajudar o produtor a conseguir essa regularização, para que ele produza inconformidade, para que ele produza insegurança, é isso que todo mundo quer.